Olá, queridos espectadores do canal Beg Flix! Oi! Somos... Ceci! Luísa! Tabata! Larissa! Carol! E nós estamos aqui pra fazer um vídeo sobre o nosso passado! Ai meu Deus! Meu passado me condena! Versão vegana! Quantos podres a gente vai contar? Ah, eu tenho rádios, mas eu tenho só! A gente vai contando, né? Porque assim, a gente ia sair aqui em Campos, mas tá chovendo Então a gente tá aqui! Falando de podres mesmo! Quem quer começar? Eu posso começar! Eu vou falar um podre, mas na verdade eu vou contar esse podre Porque eu acho que ele tem uma mensagem de conscientização por trás Teve um ano que eu fui passar um ano novo em Cancun E aí chegou lá, uma das principais coisas que eu queria fazer era nadar com os golfinhos E eu fui lá nesse lugar, né? Que nadava com os golfinhos, um lugar super lindo, maravilhoso, no Caribe A gente entrou lá nos tanques pra nadar com os golfinhos E a hora que o golfinho chegou Gente, eu comia carne, não tinha nada, nenhuma conexão com animais desse tipo assim Eu olhei no olho dele e eu vi que ele tinha umas marcas assim, meio que de corte, sabe? Eu via que a pele dele era uma pele machucada Não sei se eu posso dizer que golfinho tem pele, tá? Mas era pele, enfim E aí eu comecei a questionar lá pro instrutor Mas como que é esse golfinho? Ele fica aqui preso? Ele é maltratado? E aí ele me vendeu uma história que era muito melhor pro golfinho viver em cativeiro Nossa! Que no cativeiro ele chegava a viver 25 anos Ainda na pareça É a mesma história de 25 anos Ele só vivia 10 anos Então era muito melhor pra ele que ele não era maltratado E aí, gente, era o tempo todo eles apitando pros golfinhos jogar a gente pra cima Abraçar o golfinho, golfinho da beijo, não sei o que, não sei o que lá Tipo, foi uma experiência incrível, assim, de fato Você ter contato com um animal desse, né? Mas depois que eu fui entender sobre o que tem por trás Gente, de fato, é uma prisão, né? Que esses animais vivem, assim E eu fiquei muito, muito triste Porque olha só, naquela época Só de eu olhar pro animal Eu já percebi que tinha alguma coisa de nada Mas qualquer historinha me convencia Eu queria acreditar E eu acho que é isso que acontece com as pessoas As pessoas querem tanto ter aquele contato com um animal que não é tão comum Que qualquer historinha conta Se o Silverwork contar que tá tudo bem com as baleias As pessoas vão acreditar Mas é isso que eles contaram É exatamente essa mesma história Então eu tenho várias fotos beijando golfinho Na boca Eu posso ir nessa sequência? Nessa sequência eu tenho foto em cima de camelo Eu achei o máximo, né? Porque hoje eu me arrependo muito E inclusive hoje teve uma foto da Gisele Bintin montada num camelo E eu fiquei super triste quando eu vi Mas assim, dá pra gente ver que tem esperança no mundo, né? Não que eu seja a Gisele Bintin, tô bem longe Em todos os sentidos, inclusive, né? Segundo tempo, beleza e tudo isso Mas assim, quem nunca teve um passado que te condena, né? Eu tenho um monte Então, eu não posso dizer que eu tenho um monte Porque eu sempre fui uma criança assim, bem... Sei lá, eu amava comer carne Assim, meu pai falava Nossa, mas você era uma onça E não sei o quê Eu não tinha a menor ideia de onde vinha aquilo Eu pensava que aquilo era como qualquer outra coisa que tinha no meu prato Sei lá, que a gente planta e come, enfim Eu parei de comer carnes, teoricamente, com 12 anos E... Ah, faz tempo! Só que eu não via o peixe como um animal Entendeu? Então, eu parei de comer carne... É árvore, né? Exato É árvore de peixe Tem umas casas que tem uma árvore assim que dá peixe mesmo Mas justamente por essa questão da sociedade fazer a gente acreditar que o peixe não é um animal É carne branca, né? É Então, mesmo depois de ter parado de comer carne, eu continuei comendo apenas peixe, né? E considerando ele como, sei lá, como uma planta E frutos do mar? Frutos do mar também Por que que chama frutos do mar, gente? Não faz sentido nem Alguém me explica o que é essa banana Acho que eles também... Eles chamam de camarão, né? Brocam da areia As árvores do mar Eu não conhecia o termo veganismo, óbvio Aos 12 anos a gente não tinha acesso, né? Não era como é hoje, né? E mais um dia me falaram Nossa, eu conheço uma pessoa que não come nada assim Não come nem queijo, nem lejo Super magical Super magical Nossa, que... Eu falei... Não come queijo, não come... Não come peixe Não come manteiga Não come nada Falei, nossa, que louca Não quero Que louca Nossa, que louca Eu também vou falar pra que isso Que desnecessário Exatamente Cinco anos depois Não sei Mas com 19 anos Foi... Assisti várias coisas E... Mudei completamente Mas até então Eu achava normal pescar E... Mesmo não comendo carnes, né? De animais terrestres Eu achava super normal Porque não considerava o peixe um animal Eu também O que que eu fazia, gente? Eu montava muito a cavalo Ai... Ai... E... Eu comia muita carne Eu era muito carnívora Tipo, a louca mesmo Carne sangrando pra mim tinha que ser E quando... Mas vai pegar na dentada lá Você não queria não, né? Não Não Queria facilitar Era bandejinha do supermercado, né? Topo da cadeira Caçadora 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 Eu era aquela pessoa Que eu dava desculpa do tipo do meu sangue Que é o positivo Ah... Bem ridículo Tem isso, é? Tem Tem A direção do sangue Eu falava assim Não O boi é abate humanitário Ele não sofre Tipo, eu nem sabia de onde que era o boi Eu tava comendo Deu frio aos animais pra gente comer Não, então eu não falava nada Não chegava nesse nível Mas, cara, eu falava muita coisa assim Comia, meu Todo tipo de carne Não, todo não Porque eu nunca comia aquelas carnes estranhas, né? Estranhas? Quais são? Tem que comer carnes estranhas? É porque... Por quê? Tipo, coelho As... Nobres Nobres Tem muita gente que viaja e come essas carnes Até pato assim Eu achava estranho Mas hoje eu vejo tipo... Não, gente É mais uma coisa Viajar comigo, pá Sério, amiga? Eu comi coelho já Sério? Ai, que amor Infelizmente Eu comi, hã? 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 Eu já comi, hã? Já comigo? Ah, ó Já comi, hã? Tá revelando aqui Vocês estão vendo Ai, eu não tenho muita coisa pra mandar Dez por aí Ai, não Eu amava Ai, Sérgio Eu amava Gente, cordeiro é o filhote da ovelha Esse aqui, ó Que tá aparecendo aqui do lado agora Esse bem Esse aqui Não, o meu, na verdade Eu lembrei agora Minha família é toda do interior, né? Então eu andava muito o cavalo Eu andava com... Charrete Charrete Muito, muito Via minha avó matando... Minha avó não Minha bisa Matando galinha Achava tudo normal E eu era muito, muito carnívoro Nossa Era um leuzinho Olha aqui ó Era um leuzinho Era um leuzinho Eu, minha gente Eu tava contando aqui pras meninas Que meu Deus E eu virei todo mundo vira Porque eu comia carne super crua Quando eu ia fazer fundir Eu comia carne assim E tinha que tá sangrando pra colocar o sangue na farofa Ai, eu comi Nojenta O meu pai acendia churrasqueira só pra mim A primeira pecanha era minha Lógico Ninguém tinha coragem Porque ninguém tinha coragem de comer aquela crua Depois que eu virei vegana Primeiro eu parei de comer carne Quando eu parei de comer carne Já virou uma decepção da família Porque como assim? Tipo, eu era um exemplo de como se comer uma pecanha churrasco Eu era assim de galinha 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 no soco Eu amava também, entende? Não, eu tinha... A plana consciência As pessoas falavam Olha quantas galinhas morreram Eu tipo Nossa, maravilhosa E o espeto Que delícia É a gente morrer É a gente morrer Desce esse cupim Eu tô chorando Nossa, gente Condena muito esse passado, hein, gente Pô Que bom que mudou, né? Mas isso quer dizer que todo mundo tem esperança Ah, tá tudo aí, né? E assim, não é só a gente se julgando aqui no passado Mas a gente... Hoje a gente coloca os animais em qualquer lugar É permitindo, né? É, e assim, não é só tipo a... Que dózinha dos animais Porque tem gente que acha que é existential Não Não, tipo assim, a gente construiu toda uma filosofia Construiu não, a gente conheceu o veganismo Em prol não só dos animais que a gente coloca em primeiro lugar Mas também do meio ambiente e hoje da nossa saúde também Então são muitas coisas que mudaram na nossa consciência Depois que a gente conheceu o veganismo Com certeza, né? Só melhora Só melhora Mas agora somos muito lindas Agora a gente só comeu passe Passeiras 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 Então é isso, né, gente? Vocês querem apresentar mais algum podre? Não, já tá ok Tá bom, deixa seu like E aí, deixa o like que a gente se expôs aqui pra você deixar o seu... E comenta qual é a sua conta A conta A conta A conta Comenta se você ainda é uma pessoa Aquela mamãe Se você ainda faz essas coisas Tem alguma coisa que você faz, mas nem você se arrepende, quer mudar Conta aqui pra gente Sem julgamentos Zero É mesmo É tudo amigo aqui Isso Beijo E Vagflix Universo Vag em seu canal Tchau 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 Porque é um vídeo floresta. Nossa! Pode deixar essa parte que ele vai me assistir. No Peru, eu queria ver a lhama, a lhama bonitinha, a lhama, mas a noite eu comia uma lhama. Gente, eu vi uma foto tão horrível do Ivan esse final de semana, comendo um pouquinho da Índia. Porquinho da Índia, tá no meu Facebook, se vocês forem lá. Eu deixo essas coisas abertas porque eu acho importante mostrar pras pessoas que uma pessoa que era daquele jeito como eu era, pode virar vegano. E vou só fazer uma passando aqui muito rápido. Já comi porquinho da Índia, já comi tubarão, lagosta, rã, coelho, escorpião, barata, cavalo marinho, água viva. E aí o cara foi e cortou ela viva. Corta. E cada cubinho dela fica mexendo. Gente, não, tá demais pra esse vídeo.